Maria das Graças vai passar o feriado com a família e disse que por pouco não encontrou passagem de última hora. Eu vim pela manhã, cheguei e não encontrei passagem. Encontrei agora, neste momento, para 8 horas da noite. A Maria também vai aproveitar o feriado para matar as saudades de casa e da família. Para onde você está indo então? Goiás, velho. E vai ficar lá só o feriado? Como é que é? Vou passar as férias lá. Quem esteve na rodoviária de Goiânia nesta quarta-feira já percebeu o aumento no movimento de passageiros. Mas nada comparado ao de anos anteriores. A administração do terminal rodoviário de Goiânia estima um aumento tímido no fluxo de passageiros por aqui durante o feriado. A expectativa é que de quinta-feira até o próximo domingo, em torno de 70 mil pessoas passem pelo embarque e desembarque. O que representa uma redução de 15% se comparado com o mesmo período de 2019, antes da pandemia. Houve um reforço de 30% no número de funcionários das áreas de limpeza, segurança e informação aos passageiros. Entre as recomendações da administração do terminal estão a continuidade do uso de máscaras, levar álcool em gel para higienizar as mãos ao longo da viagem, chegar à rodoviária pelo menos uma hora antes do embarque, comprar os bilhetes de ida e volta antecipadamente e não se esquecer dos documentos pessoais.